da Comissão Especial de Indicação de Luísa Moreira Arantes de Castro para o cargo de presidente da Fundação TV Minas da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Então, registra-se a candidatura do deputado Elie Tarquin para o cargo de presidente desta comissão. E o deputado André Quintão como vice-presidente. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim início à votação. A presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado Elie Tarquin para o cargo de presidente pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Com a palavra o deputado Celinho do Cintrocel, para emitir o seu voto. O voto para presidente Elie Tarquin e vice-presidente, deputado André Quintão. E agora eu passo a palavra ao deputado André Quintão para expressar o seu voto. Voto no deputado Elie Tarquin, presidente. E eu, da mesma forma, voto no meu nome, Elie Tarquin para presidente, vice-presidente André Quintão. Encerrada a votação para presidente, a presidência vai submeter a votação da candidatura do deputado André Quintão para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Repete-se o texto, então. Então, da mesma forma, eu já vou emitir o meu voto. Pois é, nós vamos votar agora para presidente, para vice-presidente, o deputado André Quintão, ou em branco. Então, eu vou emitir o meu voto, o deputado já pode também, da mesma forma. O meu voto é para vice-presidente, o deputado André Quintão. Voto o deputado André Quintão. Celinto Sintocel. Deputado Celinto Sintocel, voto André Quintão para vice-presidente. A presidência proclama eleito para presidente, o deputado Elie Tarquin, para vice, o deputado André Quintão. Declaro em possado como vice-presidente, o deputado André Quintão é quem passa a direção de trabalhos. Declaro em possado como presidente, o deputado Elie Tarquin é quem passa a direção dos trabalhos. Designo o relator da matéria, o deputado André Quintão. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Não tem como, André, não tem como as eleições do ano que vem acontecer nesse clima, né? Ué, do jeito que vai, vai dar certo. Obrigado. 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 Obrigado.